Atrás do salão, vem a capuzar o copo, tudo de bom, não acaba aqui não, vamos pra onde? A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá, onde tem mulher para uma cidade. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá. A voz que bomba purifica onde quer, vamos lá.